Hello Ukraine Ah, privido Estados Unidos Ucrânia, eu estava aqui pensando E teve uma ideia Que tal se você começar a fazer parte De OTAN OTAN? Yes, OTAN é uma aliança malotar Que eu mesmo criei Para garantir a liberdade e segurança De seus membros e também Acho que sabemos o que é OTAN Estados Unidos Russia? Uh-oh, acha mesmo que eu vou Permitir que integre a OTAN Bem ao lado de meu país Ha, você fala como se tivesse Algum tipo de poder Quer pagar pra vir Pessoal A Ucrânia já não pertence mais a você, Russia Eu... Bom, pois bem, vamos então fazer um acordo Acordo? Ai, meu Deus Ou você esquece esse papo de OTAN Ou eu invado a Ucrânia E bloquearei a exportação de gás natural Oh, meu Deus Jamais eu aconsegui, Russia Você está sozinha nessa Isso é o que você pensa Não é, China? Se continuar de glacinha O colo vai comer Então, Americanzinski É melhor não brincar comigo Ai, minha nossa Caraca, moleque Estou entendendo nada O que acontecerá a seguir? Rússia vai se entender com os Estados Unidos? Será que a Ucrânia vai se safar dessa? Quais memes o Brasil fará dessa vez? Não perca no próximo episódio de Meu vizinho da Putin Dê a última vez Tchau, gente! Tchau, gente!